Há precisamente 40 anos por esta mesma hora, aqui bem perto do local onde nos encontramos, um grupo de homens preparava-se para levar a cabo uma ação que viria a culminar naquela madrugada tão esperada de um dia inicial, inteiro e limpo, como dizia Sofia. Boa noite a todos. Muito obrigado por me deixarem partilhar mais uma vez o 25 de Abril convosco. A luz que partem de olhos molhados, coração triste, a saca às costas, esperança em riste, sonhos doirados. A luz que partem de olhos molhados, a luz que partem de olhos molhados. Saem tanques para a rua, sai o povo logo atrás, estalem fim, altiva e nua, com força que não recua, a verdade mais veraz. Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelho. Eles não sabem nem sonham Que o sonho comanda a vida E que sempre que um homem sonha O mundo pula e avança Como bola colorida Entre as mãos de uma criança Viva o 25 de Abril! Quarenta anos depois, aqui, em Santarém, Pátria maior, nesse riba-tejo. Cantarei, cantarei À chuva, ao sol, ao vento, ao mar Se are em movimento Onde vante sem parar Para que um dia renasça a liberdade E o povo termine com o desterro, a mentira, a pobreza, a tirania, Às vezes tem que haver essa vontade, Às vezes tem que haver tal valentia, Às vezes tem que haver gente sem medo Do medo que eles sentem desse dia. Se não houver alguém Que não goste Não gaste Deixe ficar E eu só por mim Quero-te tanto Que não vem a ver menina Para sobrar Amigos, é este país que eu amo Foi este país Que me calhou em sorte Foi este país Que é preciso fazer Acreditar de novo Que se calhar É preciso outro 25 de Abril! Quem canta E quem canta É quem diz Quem diz O que vai, no pai 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 E At